Boa noite. Aprovado o repasse de recursos para o Hospital de Olhos da Fundação Lyons. Então demos a prioridade cumprindo todos os requisitos e o Poder Executivo assumindo esse comprometimento, tendo essa prioridade para não perdermos esse repasse. O projeto foi aprovado pela unidade. Vereadora Eva Valéria Lorenzato participa do terceiro encontro da agricultura familiar. Nós precisamos debater e ressaltar a importância de que se valorize mais o pequeno agricultor. O evento falou da importância de buscar alternativas econômicas para os produtores rurais de Pazfundo. E o objetivo desse encontro e o tema dele é oportunidades para geração de produção e renda na propriedade rural. Agora no Canal da Comunidade. Foi aprovado em sessão plenária um projeto do Executivo que autoriza a repasse de recursos para o Hospital de Olhos de Ógenes Martins Pinto. O líder do governo na Câmara é quem justifica. Trata-se apenas de uma parte burocrática, pois foi uma emenda de deputados federais que mandaram para o município de Pazfundo e foi dada uma questão de prioridade, pois se não aplicado esse repasse devidamente da forma correta, qual vem o objetivo desse valor, ele tem que retornar para os cofres públicos federais. Então demos a prioridade cumprindo todos os requisitos e o Poder Executivo assumindo esse comprometimento, tendo essa prioridade para não perdermos esse repasse. O projeto foi aprovado pela unidade e a Comissão de Finanças cumpria todos os critérios. Nós ficamos como relator para garantir que tudo estivesse de acordo e o projeto tivesse todas as condições técnicas de ser aprovado e o mais rápido possível estar presente, fazendo a diferença em políticas públicas e redutados para as pessoas que o utilizam desse serviço público tão importante que é o Hospital de Olhos Laios da nossa cidade. Gil Krug entende que ações como essa valorizam a saúde do município, que é considerada uma grande referência em nível estadual. Realmente muito importante, pois sabemos que todas as áreas de Passo Fundo são referências em saúde. Várias pessoas até de fora do Estado utilizam a saúde pública do nosso município. Então esses repassem são muito mais que importantes, toda a valorização, desde o serviço, desde utensílios, desde equipamentos para aprimorar e trazer melhor resultado para a população, como a valorização dos nossos servidores que fazem esse serviço brilhante e faz o Passo Fundo ser referência de saúde. Então estamos aqui sempre procurando somar, independente da instituição, da entidade, se ela faz saúde do município de Passo Fundo, ela conta com a Câmara de Vereadores com total força, total apoio e sem medir esforços para trazer um resultado de excelência para a nossa comunidade. A convite da vereadora Eva Valério Lorenzato, acompanhamos o terceiro encontro da Agricultura Familiar com o tema Oportunidades para a Produção e Geração de Renda na Propriedade Rural. A ação buscou valorizar e discutir temas importantes para o setor. Eu sou agricultora familiar, autora da Lei 5.588 de 2021, e por conta disso, para mim é uma grande honra estar aqui participando novamente do terceiro encontro da Agricultura Familiar. Hoje, no Dia Internacional da Agricultura Familiar, nós precisamos debater e ressaltar a importância de que se valorize mais o pequeno agricultor que está lá no meio rural produzindo 70% dos produtos que vão à mesa dos consumidores, que precisam de políticas públicas, de estradas em condições de trafegabilidade. Nós precisamos garantir a educação no campo, saúde para quem vive lá no meio rural, espaços de lazer, enfim. Os agricultores familiares precisam, além de aumento da sua renda, para garantir a permanência do jovem, por exemplo, no meio rural, a valorização da mulher agricultora que está lá produzindo, precisam de incentivos, seja das mais diferentes instituições e também do poder público. Crédito, este ano de 2024, agora foi lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar, o maior plano safra que o governo federal já lançou, são milhões em recursos federais para fortalecimento da agricultura familiar. Nós temos o programa PAA, que compra dos pequenos agricultores a sua produção e repassa para as famílias em vulnerabilidade social. Esta semana ainda a ONU lançou o seu relatório e o Brasil, a nível de mundo, está sendo exemplo no combate à fome. E os agricultores familiares estão participando diretamente da diminuição, por exemplo, da fome elevada, que caiu aí 85%. São 14 milhões de brasileiros que agora têm garantido o alimento todo dia. E a agricultura familiar está aí, presente, trabalhando muito, aqui em Passo Fundo também, ajudando no desenvolvimento do nosso município. E a Câmara de Vereadores, presente em todas as políticas que dizem diretamente com a vida do pequeno agricultor. Viva a agricultura familiar, viva as mulheres e os homens que produzem alimentos saudáveis. Outro vereador presente no encontro foi Rodinei Candeia. Eu referi aqui nesse evento fantástico, que já é a terceira vez que eu venho aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais falar sobre a agricultura familiar. Eu mencionei que nós fizemos uma mudança, a Câmara de Vereadores, até por proposta de emenda minha, na Lei de Desenvolvimento Econômico, inserindo o agro. Ou seja, permitindo que o município apoie também ações dentro da propriedade rural, fazer açudes, pequenas obras e outras coisas assim. E que o secretário da agricultura estava mencionando isso. Além do apoio que a Câmara deu, evidentemente, nas emendas para as obras no interior. Mas tem um outro fator também, que é agora, recentemente, esse trabalho que a gente está fazendo também, através da Câmara, no Tecnoagro, que é o desenvolvimento da agricultura familiar como um todo aqui. E com a aprovação do projeto da B8, que permite a criação da usina de etanol de culturas de inverno, todas essas pequenas produtores vão poder plantar no inverno trigo, um trigo integrado, ou seja, com o trabalho de fomento feito pela B8, para fornecer para a B8. Ou seja, vamos ampliar em pelo menos 200 mil hectares de plantio de cultura de inverno na nossa região. Então, essas são coisas que nós temos feito e temos agido aí, no sentido de favorecer a todo esse povo gigante aí, que trabalha dia e sol, dia e noite, né? De sol a sol, para trazer alimento para a nossa mesa. Agora, o Jornal da Câmara faz um intervalo e, em seguida, retorna falando sobre o terceiro encontro da agricultura familiar em Passo Fundo. Se o motorista tivesse freado um pouco antes, evitaria a batida. Se o carro tivesse desviado um pouco, não pegaria a ciclista. Se a moto viesse um pouco mais devagar, não bateria no caminhão. Já reparou que os acidentes acontecem por pouco? Se for dirigir, não beba, nem um pouco. Balada Segura é empatia no trânsito. O Pedro adora viajar com a família. Churrasquinho, a beira-mar, ele tá lá, assando. Chimarrão com a esposa, é com ele mesmo. Futebol com os filhos, ama demais. Mas às vezes a tristeza bate. O Pedro é HIV positivo. Mas não é por isso que ele sofre. É por causa do preconceito com as pessoas que vivem com HIV. Eu vivo com HIV, com preconceito não. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. O Jornal da Câmara está de volta e segue repercutindo o terceiro encontro da agricultura familiar. O evento aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Estamos aqui hoje sediando, então, esse terceiro encontro da agricultura familiar, que a partir da lei que foi constituída em 2021, a Semana da Agricultura Familiar. Então, desenvolvemos uma série de atividades durante essa semana. E o ponto forte é o dia 25 de julho, é o dia do colono, né? Dia mundial também da agricultura familiar. Dia que o sindicato também completa aniversário. São 62 anos de atuação na luta, defesa e conquista de políticas públicas de qualidade para os agricultores. E esse encontro, então, vem para coroar a semana e sempre tem um objetivo. E o objetivo desse encontro e o tema dele é oportunidades para geração de produção e renda na propriedade rural. Pensado em trazer para os agricultores alternativas viáveis, econômicas, para ele implementar lá no meio rural. Então, através das políticas públicas, que temos um painel que vai decorrer sobre as políticas públicas municipais, estaduais e federais, que é uma oportunidade da venda para o agricultor, da venda direta, através desses mercados institucionais. Também teremos aí uma palestra que vai trazer sobre tecnologias para o agricultor implementar. E quando a gente fala em tecnologia, nem sempre é o drone, é aquele maquinário de última geração. Nós vamos ouvir aqui sobre a tecnologia da produção de alimentos em casca de arroz, que é uma coisa, vamos dizer, barata, mas que requer um estudo, teve um estudo e pesquisa, como implementar isso e se tornar isso lucrativo no sentido de economia para o agricultor. Porque gerar renda, às vezes, não é só você ganhar mais em vender, mas você gastar menos. Então, isso também é geração de renda, aumentando a produtividade e tendo melhores condições. Teremos também um momento para falar sobre o empreendedorismo, porque a gente vê que o agricultor precisa ver essas novidades e querer empreender. Então, trazendo esse empreendedorismo, e aí nós temos o consultor do Sebrae, que vai trabalhar muito bem isso, mostrando como o agricultor pode fazer uma nova atividade no meio rural. E teremos também, mais importante, fazer essa atividade, mas com o pé no chão, tudo bem organizadinho também, sabendo o que vai produzir, o quanto vai gastar, por quanto vai vender e quanto vai ganhar. Tudo tem que ser assim. E também teremos um painel com agricultores, trazendo seus cases de sucesso, trazendo as suas experiências de produção, as suas experiências de atividade, de turismo rural, produção de batatas, sobre o mel, sobre a produção de humus, agroindústria, tem agroindústria de laticínios, agroindústria de bolachas, aí também temos uma feira expondo. O turismo rural, que também é uma coisa que pode ser muito bem explorado aqui em Passuno. É uma oportunidade aqui para a nossa região. Já visto que nós estamos em um polo muito grande de produção, de comércio, de serviços, e que as pessoas gostam muito de visitar o meio rural, então é também uma oportunidade. Então, esses seriam os principais objetivos do encontro. E ele foi formado, esse encontro, assim como o sindicato no passado foi formado, a partir da união dos agricultores pelos seus objetivos, pelas suas necessidades, esse encontro também é uma união de várias entidades. Todas têm uma certa ligação com o meio rural, na área do crédito, pesquisa, inovação, também na área de projetos. Afinal, todas as instituições que estão ligadas têm a ligação com o meio rural. Então, esse é importante porque não é feito por uma entidade. Nós estamos sediando, somos os representantes legítimos, mas ele é feito através de muitas mãos. Hoje estamos aqui no terceiro encontro da agricultura familiar, com o principal objetivo de chamar a atenção, chamar a atenção das comunidades, das pessoas, principalmente dos cidadãos do nosso município, da importância desse setor tão agregador e que produz alimentos para o nosso consumo, que vem da agricultura familiar. O grande objetivo é chamar a atenção, o grande objetivo também é levar informações que gerem desenvolvimento para toda a comunidade. Hoje o principal desafio é fazer com que as famílias fiquem na propriedade rural, o desafio é que o jovem permaneça na propriedade rural, dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelos seus pais. E os poderes públicos constituídos têm esse objetivo, de criar condições para que isso aconteça. Por exemplo, o município de Passo Fundo hoje tem vários projetos para isso. Internet no interior, melhoramento do trânsito através de asfaltamento, apoio e incentivo à produção, junto com a EMATER desenvolvendo projetos de preparação da mão de obra. Enfim, são várias ações que o município tem, junto com outros órgãos, para que o jovem fique no campo, tenha condições, tenha renda e tenha também dignidade e uma boa qualidade de vida. Então, são vários projetos que hoje nós apresentamos aqui na feira, aliás, no seminário, e que desenvolvemos lá na Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Hoje, comemorando o Dia Internacional da Agricultura Familiar, Dia do Colono, Dia do Motorista, estamos aqui nesse grande evento no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nessa grande parceria, onde a EMATER está inserida. E todas essas ações que são desenvolvidas nessa semana, que é comemorada a Semana da Agricultura Familiar de Passo Fundo, são trazidos assuntos importantes, assuntos pertinentes ao dia a dia, à vida do agricultor familiar, mas, principalmente, às entidades, os parceiros que desenvolvem trabalhos relacionados e direcionados para esses públicos. Então, a EMATER RS Ascar, ela está presente e desenvolve trabalhos de assistência técnica e extensão rural. Hoje, a EMATER faz parte desse evento em Passo Fundo, desenvolve ações, junto com o nosso escritório municipal, diretamente ligadas ao dia a dia da família do agricultor lá na prática. Então, nós temos trabalhos junto às agroindústrias familiares, à feira do produtor, trabalhos de assistência técnica nas diversas ações, e diversas atividades que são desenvolvidas, não somente em Passo Fundo, mas em toda a região, que compreendem a área de atuação dos 42 municípios da EMATER RS Ascar, aqui do Regional de Passo Fundo. Então, o órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Estado, do Rio Grande do Sul, responsável por implementar e levar as políticas públicas, ações para desenvolvimento, ações para melhorar a qualidade de vida das famílias e das pessoas, promovendo o desenvolvimento rural sustentável do Estado do Rio Grande do Sul. E essas foram as informações do Jornal da Câmara desta segunda-feira. Obrigado pela sua companhia e uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto